Todos no Brasil, mais uma semana, mais um vídeo no canal, são três vídeos por semana gente, é segunda, é quarta e é sexta, agora é sexta, vai ter uma fala do tio sobre Coreia, então liga seu sininho, lembra que esse é um canal de Youtube feito por três pessoas lindas, eu, Rafa e Nune, rede todos na tela, Rafa nosso editor, Nune nossa artista gráfica, entre no clube dos canais, manda um pix pro tio pela mão, pelo amor de Deus, e colabore com a nossa construção, tá, veja o vídeo aí, e no final eu volto, beijo no seu coração, tchau. Muito boa noite João, tudo bem contigo? Boa noite Carlos, agradecer na sua figura a todo o pessoal da TV 247, agradecer o convite, agradecer o espaço que a gente tá tendo aqui hoje, né, pra poder falar um pouco sobre a Coreia Popular, né, tirar alguns mitos aí que rondam até pelo desconhecimento profundo, que graça em todo o Ocidente sobre as realidades, tanto históricas quanto contemporâneas da Coreia Popular, né, então agradeço demais esse convite, agradeço demais o, a oportunidade de estar aqui com vocês, e também, né, agradecer a todos de casa que estão nos vendo, tanto agora ao vivo, quanto verão o vídeo depois, então fica aqui a todos os camaradas, todas as camaradas, todas e todos os companheiros que estão nos vendo, né, não só no Brasil, em Portugal, mas também a Lures, agradeço demais essa oportunidade, e o que a gente puder trazer aqui pra contribuir no debate, a gente fica muito certo. É, então, João, acho que já demarcamos exatamente o nosso objeto de análise aqui também, eu queria falar um pouco o João, o João, ele é do Ocidente Popular, é militante marxista, doutorando em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, e cofundador do podcast Mais Ouvido na China e na América Latina, Revolução, né, Então, assim, pessoal, é porque nós construímos essa pauta, eu tenho um tempo a pensar, venho a pensar nela, e também conversar com a própria nossa editora aqui, do modo geral, as pessoas falam-se de Coreia do Norte, ou como é muito conhecido, né, automaticamente cria um estigma, faz aquela cara de espanto, de horror, e aqui, o João tem sido dedicado nos últimos anos a estudar o marxismo periférico, né, não especificamente a Coreia é popular, mas faz parte do seu campo de estudo, e eu acho que é importante, quando vamos olhar, ter um grande referencial, por isso que eu disse inicialmente que a Através do 4x7 tem uma diversidade, e essa diversidade, nesse momento, é conhecer uma conta narrativa do que tudo tem sido feio e falado sobre a Coreia. A Coreia tem contradições? Tem, tem muitas contradições, podemos analisar, o João vai analisar com muita calma aqui, mas o importante é olharmos, não para o que o capital, para o que a lógica liberal nos coloca, então, justamente é isso que o João vai tentar, primeiro, colocar um terreno para percebermos de onde vem a Coreia, o que é a Coreia, então, o João terá um espaço para fazer uma introdução para todos nós aqui, para que possamos saber de onde vem a Coreia, o que é a Coreia hoje, se não fizeram esse caminho histórico, ficará um pouco sem sentido tentar responder as questões que vocês mesmos colocaram, eu abriu nas redes sociais para que vocês façam perguntas, fizeram centenas perguntas e tentamos selecionar por temáticas aqui, e o João irá responder todas as questões, só que primeiro ele vai fazer uma breve introdução para que melhor percebamos de onde vem a Coreia e o que ela é hoje. A palavra para o João. Obrigado, Carlos. Gente, para quem não me conhece, minhas breves introduções históricas são tudo menos breves, eu prometo que eu vou tentar ficar em mais ou menos meia hora aqui, e eu vou, inclusive, cronometrar a minha fala. Então, assim, a primeira coisa que eu tenho que falar é que o estudo sobre a Coreia Popular no Brasil, ele já vem sendo feito há muito tempo, e a gente tem que dar o nome aos bois, a gente tem que prestar os nossos agradecimentos. Eu sou formado em História, História e Letras Clássicas, fiz mestrado em História Medieval, trabalho com História Contemporânea hoje em dia, e tem muita gente que trabalha com Coreia há muito tempo, e citando uma máxima medieval muito clássica, se hoje vemos mais longe é porque nos sentamos sobre os ombros de gigantes. Então, eu quero agradecer aqui ao pessoal do CIJ, que depois fez o Globo do Solidariedade à Coreia Popular, que foi muito importante para popularizar o conhecimento sobre a Coreia Popular no Brasil, ao CEP Songun Brasileiro, o Centro de Estudo da Política Songun no Brasil, seu presidente, Lucas Rupo, tem um canal no YouTube do CEP, que é muito bom, o perfil do Lucas é ótimo para quem quiser acompanhar, as editoras Nova Cultura e Alfa Ômega aqui do Brasil, a Nova Cultura publica diversos livros, não só sobre a Coreia, mas também de autores coreanos traduzidos para o português, é uma fonte muito importante para quem quer se informar. A Alfa Ômega já vinha publicando esses livros há décadas atrás, foi um trabalho muito pioneiro do pessoal da Alfa Ômega aqui no Brasil, que a gente tem que lembrar sempre deles. Existe a associação de amizade com a Coreia, a KFA BR, vocês podem procurar o grupo no Facebook. Vou falar, em Facebook tem vários outros grupos grandes lá, que acompanham a Coreia, o outro lado da Coreia do Norte, a Frente Brasileira de Apoio à Coreia Popular, e o Coreia do Norte em Foco. Então fica aqui meu agradecimento a todos esses camaradas e companheiros que vêm se dedicando ao estudo da Coreia Popular para desconstruir esses mitos que nos são trazidos. A verdade é que se desconhece muito profundamente a Coreia Popular, e o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é um pouco de, primeiro, como que se deu a formação histórica da Coreia, lembrando que hoje em dia a gente fala a Coreia Popular e a Coreia do Sul, mas existe uma única Coreia. A Coreia foi separada artificialmente, e ela busca a sua reunificação. Pois muito bem, desde a Antiguidade, desde o período do Bronze, na Antiguidade, a gente já tem diversos grupamentos que vão se localizar na bacia do rio Taidong, na Península Coreana, que vão chegar numa unidade étnico-linguística ainda na Antiguidade. Esses diversos grupamentos vão evoluindo ao longo do tempo nas suas formações sociais, até que nós vamos ter, no século IX, depois da Era de Cristo, a primeira unificação da Península Coreana sobre o Reino Kuriô. Daí vem o Korea, o Coreia, que a gente traduz para português, que unificou os dois grandes reinos, que já tinham unificado, por sua vez, diversos outros estados e reinos, províncias menores, que era o Reino Kuguriô, onde ficava no norte o Reino Sila. No norte, no Reino Kuguriô, fica o Monte Paito, que hoje em dia está perto, onde está citado Pyongyang, que faz parte dos mitos fundadores da Coreia. Pois, muito bem, já no século IX, quando se unifica pela primeira vez a Coreia sobre o Reino Kuriô, a gente vai ter a aparição da aristocracia Yangbang. Os Yangbang, para quem estuda história, os Yangbang são uma espécie de lordes feudais da Coreia. Usar o termo lorde feudal aplicado para a Ásia é um ocidentalismo, ele não é exatamente justo. Mas, para quem entende um pouco de história peruana, é parecido também com como vai ser a criação da classe dos Gamonales. Então, o que são esses Yangbang? Esses Yangbang são uma aristocracia maiormente rural que vai explorar o campesinato. Nas cidades, nos maiores grupamentos urbanos, nós vamos ter uma burocracia ligada às formas estatais, às formas do Estado, ainda nesse Reino Kuriô, que vai ser de profunda influência confucionista. Isso no século IX. Pois, muito bem, o Reino Kuriô vai sobreviver, sobreviver mais ou menos até o século XIV, com algumas vindas e vindas. E, para isso, a gente tem que entender aonde que a Coreia está localizada no mundo. A Península Coreana, ela é uma península pequena, um lugar fisicamente, geograficamente pequeno, cercado por vários outros países e reinos muito maiores do que eles. Então, a Coreia, desde o seu nascedor, ela tinha suas fronteiras com a China, a Mongólia, logo acima dela, e do outro lado do mar, já tinha o Japão. É muito importante a gente entender a Coreia enquanto este reino menor, unificado, único, com unidade linguística, perante esses vários grandes reinos, porque exatamente a política interna desses vários outros grandes reinos vão influenciar muito como que eles vão lidar tanto com suas fronteiras, os diversos fechamentos de fronteiras que eles vão ter ao longo dos séculos, bem como como que eles vão fazer a sua política externa, uma política externa pendular. As idas e vindas dos reinos, principalmente dos reinos circulantes, ou seja, a Coreia foi invadida pelos mongóis, a Coreia durante muito tempo teve problema com os Manchú, na fronteira com a Manchúria, muito ironicamente, seria exatamente uma China unificada, a Manchúria seria extremamente importante para a independência coreana posterior e para a luta anticolonial japonesa, e a Coreia também sofreu com invasões japonesas ao longo da sua história. Pois, muito bem, no século XIV, a Coreia vai ser unificada, vai surgir uma nova dinastia que vai se manter até praticamente a virada do século XIX para o século XX, que é a dinastia Choson. Quem fala coreano, eu não falo coreano, eu leio muito mal em Haigul, então a minha pronúncia com certeza não é tão correta assim, eu peço desculpa aos falantes de coreano. A dinastia Choson foi extremamente influenciada pelo neoconfucionismo, principalmente por causa da histórica proximidade que existia entre a Coreia e a China. Seria já durante a égide da dinastia Choson que a Coreia vai se tornar um estado tributário da China, no caso ainda durante a dinastia Ming, porque ela vai criar uma ideia, e essa ideia vai seguir a Coreia em todo o tempo, que é uma ideia neoconfucionista, que é seguir o grande, ou seja, como um reino pequeno, enclausturado, encastelado ao meio de várias outras potências maiores, ela tenta se manter em boas relações com uma dessas potências, no caso a maior dessas potências, a China, para exatamente, a partir de boas relações com a China, evitar os perigos fronterizos. Apesar disso, a Coreia vai fechar as suas fronteiras diversas vezes ao longo dos séculos. Após os ataques dos mongóis no século XIII, que inclusive vão ser o que vão levar à subida da dinastia Choson, a fronteira foi fechada durante um tempo. Após os ataques japoneses no século XVI, a fronteira foi fechada novamente. E também no século XIX, com o colonialismo europeu, o imperialismo europeu chegando até a Ásia, com tentativas de invasões dos portos, há novamente um fechamento da fronteira. Vão ser nos dois últimos quartéis do século XIX que a dinastia Choson vai começar a ruir internamente. Isso vai levar com que aquela aristocracia e a nubã que eu tinha falado suba ao poder e tente novamente, seguindo uma longa produção do seu povo, fechar as suas fronteiras. Porém, essas fronteiras vão ser abertas à bala. Já em 1873 e 1876, nós vamos ter a ocupação da ilha de Kangua, pelo Japão, que vai levar, por exemplo, ao movimento Donghak, vai levar a revoltas camponesas na Coreia, que também fazem uma longa tradição na Coreia. A Coreia é permeada por revoltas camponesas desde o período que nós chamamos de Idade Média, que é o período dinástico do povo coreano. E nós vamos ter constantemente, durante o final do século XIX, a pressão imperialista vindo externa dos países europeus e principalmente o imperialismo japonês, pós-reconstrução em Ji, entrando para dentro da Coreia. Isso vai levar a uma série de tratados desiguais a partir de 1876. Pois bem, esses tratados desiguais, eles vão, de pouco a pouco, minando toda a então existente autonomia e soberania da Coreia. O primeiro tratado desigual que o Japão vai fazer com a Coreia vai ser a respeito da questão comercial coreana e de como vai se dar essa produção. Depois vão ter tratados desiguais sobre o controle do exército coreano e a partir do controle do exército vão ser colocados a própria burocracia estatal japonesa dentro da Coreia. Vai-se ter uma anexação de facto já ainda no século XIX e finalmente, depois da guerra russo-japonesa de 1905 com a vitória esmagadora do Japão, em 1910 você tem a anexação formal da Coreia e o final dessa dinastia Shoson. O período entre 1894 e até 1944 é precisamente este período aonde a Coreia está sob a égide do imperialismo nipônico. Nós vamos ter, então, o avanço dos tratados desiguais, a perda da sua independência externa, a perda do seu controle sobre sua própria defesa, a formação dos aibatsus. Os aibatsus eram grandes conglomerados industriais que os japoneses exportavam nas periferias do seu império, principalmente no seu imperialismo do século XIX e XX, aonde eles faziam a instalação desses grandes conglomerados industriais para, via pacto colonial, forçar a produção de bens que eram interessantes para o Japão. Além disso, nós vamos ter, ao mesmo tempo, uma, entre aspas, modernização da península coreana, modernização essa voltada simplesmente para o exterior, sem nenhum tipo de contrapartida, cuja única contrapartida é a exploração e a opressão sistematizada do povo coreano. Lembrando que aquela elite yangbang que eu falei lá atrás, ela foi uma elite colaboracionista, ou seja, ela colaborou com o imperialismo japonês para se manter encastelada no poder, o que levou, por sua vez, também a outras revoltas camponesas durante todo esse período. Outra coisa que foi feita durante esse período foi a niponização forçada. Os coreanos sequer poderiam usar a sua própria língua na rua, eles tinham que adotar um outro nome, um nome nipônico, um nome japonês. foi aumentado o servilismo do campesinato, o campesinato coreano ainda não estava sob a égide de um modo de produção capitalista, ele ainda era muito ligado à questão servil, mas a exploração desses servos foi aumentada a ponto em que chegou a ser 80% de tudo que eles produziam e iam outras elites yangbang ou diretamente para o Japão, o que levou a ondas de penúria e fome no campo, o que aumenta, obviamente, também o banditismo social e as diversas revoltas. O Japão instalou também a figura das mulheres de conforto, que eram basicamente as mulheres norte-coreanas e sul-coreanas, que eram violentadas pelo exército ocupador, ele fez cercamentos em todas as áreas comuns para criar grandes plantações de arroz, principalmente no sul. Aqui tem uma coisa que é muito importante da gente falar, que é a diferença física, geográfica da Península Coreana. A grande maioria da área arável da Península Coreana se encontra no sul da Península. O norte tem menos que 17% de área arável e ele tem uma concentração muito grande de metais, de metais raros, de minérios. Ele é muito rico mineralmente, o que torna ele ainda mais interessante, para além de a Península Coreana, ser muito importante geopoliticamente no jogo imperialista global. Então, a gente tem que entender isso. Para a gente fazer só algumas datas que são muito importantes nesse caminhar do imperialismo nipônico, nós vamos ter em 1910 essa analisação formal. Em 1919, nós vamos ter um grande movimento, já com o final da Primeira Guerra Mundial, que é o movimento 1º de maio. A partir do movimento 1º de maio, que foi uma sequência de revoltas que aconteceram dentro da própria Coreia contra revoltas anti-imperialistas, a gente vai ter uma cisão nesse movimento. Esse movimento vai ser brutalmente, brutalmente reprimido. E nós vamos ter uma cisão ideológica dentro desse movimento, onde, de um lado, nós teríamos os liberais nacionalistas que vão fazer o governo provisório de Shanghai, dentre os quais o mais destacado nessa época será Siman He, que depois virá a ser presidente, eleito pelo consórcio de 38 votos da ONU, do que viria a ser a Coreia do Sul. E, do outro lado, nós vamos ter, principalmente vindo do Norte, uma influência de grupos já influenciados por ideias socialistas, dos quais o principal vai ser o Kim Il-sung. Isso vai gerar uma influência que vai aumentar ainda mais na década de 20, uma influência tanto russa por meio da Terceira Internacional. Quanto chinesa, lembrando que na década de 20 já vai começar a longa guerra popular patriótica chinesa, em 1925, nós vamos ter a primeira fundação do Partido Comunista coreano, mas que esse vai se dissolver rapidamente em 1928. Já a partir desse movimento primeiro de maio, que eu falei lá em 1919, nós vamos ter, então, o início da expulsão massiva desses elementos revolucionários, ou, ao menos, reformistas radicais, como eram os liberais nacionalistas, do próprio território. Boa parte deles vai para o território chinês, ou para o território mongol, ou para o território russo. Vai ser, principalmente, a partir do território chinês, da fronteira com a Manchúria, que faz fronteira com a Coreia do Norte, com a parte norte da Península coreana, que vai ser desenvolvida uma guerra popular e um exército revolucionário popular. Em 1930, nós temos a fundação do ERC, o Exército Revolucionário Coreano. Em 1932, ele se aglutina a outros grupos para virar o exército guerrilheiro popular anti-japonês, que em 1934, finalmente, vai virar o exército popular da República Coreana, que vai conduzir toda essa guerra popular de guerrilha para tentar reconquistar o território japonês. Em 1936, a gente tem a fundação da ARP. A ARP é um braço democrático popular, praticamente, do exército popular da República Coreana, que vai fazer a ideia de uma revolução democrática nacional, ou seja, de tentar a cooptação de todas as bases populares para que se pudessem, de fato, aglutinadas, combater, no caso, o imperialismo japonês. Desde o final da década de 30, onde o exército popular revolucionário da Coreia vai conseguindo libertar as fronteiras, ele vai criando comitês populares, já vai começando a fazer a reforma agrária, já vai começando a banir as leis segregacionistas e racistas do imperialismo japonês, e isso vai consolidando a revolução no seio popular. Também, durante todo esse tempo, a gente tem que pensar que exatamente a formação daquilo que eu disse que são os chamados zaibatsus, desses grandes conglomerados industriais exportadores, principalmente no norte coreano, também se teve a formação de um proletariado insurgente na Coreia, em toda a península, na verdade, mas principalmente na área norte, onde os zaibatsus acabaram se espalhando com mais velocidade, até por causa da riqueza mineral. Entre 1940 e 1945, 37, 38 e 39 são um dos grandes vitórias do exército popular revolucionário coreano, entre 1940 e 1945, nós vamos ter a formação dos comitês populares em todo o norte da península, e finalmente, em 1945, vamos ter, no final da Segunda Guerra, com o Tratado de Al, que é a divisão da ONU em duas áreas de influência na Coreia a partir do paralelo 38, nós vamos ter no norte a criação de um novo partido comunista. Deixa eu pontuar algumas coisas aqui que são importantes da gente entender desse período, que vai ser o período que, posteriormente, vai levar à guerra. A Segunda Guerra Mundial, ela vai levar à divisão da Coreia, algo que já vai começar a ser aventado em 1941, em algumas conferências internacionais, que vai ser praticamente definido na Conferência do Cairo, em 1943, e protocolizado pela Conferência de Alta, em 1945. Durante a época que vai, nesse interstício, posterior à divisão da Coreia, até à própria Guerra Coreana, algumas coisas são importantes da gente entender. Tanto a península quanto a Manchúria, elas eram praças de guerra e continuaram a ser praças de guerra durante todo este período. da Manchúria, por causa da Guerra Popular do PCCH, do Partido Comunista da China, que vinha quase conquistando a sua liberdade, finalmente varrendo com o Nintang, e a península, exatamente como essa área de influência, esse estado tampão, dividido com uma grande tensão, ocupação de tropas de lado a lado. Entre 1945 e 1946 nós vamos ter uma grande influência da União Soviética sobre esses comitês populares e sobre o insurgente Partido Comunista Coreano, principalmente por causa dos aportes técnicos que eles vão dar pra reaproveitar esses aibatos que ali ficaram, pra poder trazê-los de volta ao povo coreano, que vai levar, inclusive, a um crescimento muito vultoso do norte da Coreia, que era muito mais industrializado que o sul, o sul era praticamente coberto de plantações de arroz, e vai ter um crescimento muito vultoso até 1949. Entre 1945 e 1949 nós vamos ter essa escalada da pressão, uma vez que os Estados Unidos, as forças políticas dos Estados Unidos vão escolher a B do nome de Sim Man He para a Coreia do Sul, que era um sujeito anticomunista, que depois que foi pra China e se radicou nos Estados Unidos e lá viveu uma vida inteira. Enquanto isso, na Coreia do Norte, os três grandes movimentos que tinha era o Partido Democrático Choson, que era um partido cristão nacionalista, que tenta, inclusive, uma intentona e acaba sendo barrado, esmagado pelos comunistas e também pelos seguidores do dogma chongoyu. O chongoísmo na Coreia ele vem daquela revolução que eu falei de 1880, que é a... Desculpa. Que é a revolução Donghak, e ele é uma religião que tem principalmente influências do neoconfucionismo, mas também influências do budismo, e que ele prega uma ideia de melhoramento pessoal para se encontrar o caminho celeste, ou seja, ele é muito focado no eu, no melhoramento do eu, mas no melhoramento do eu para que a sociedade inteira consiga. Ele não tem uma escatologia, ele não tem uma futurologia, ele não fala de vida após a morte, apesar de falar de diversas reencarnações, e hoje em dia essa é a religião mais seguida na Coreia, né, os... A deputada do chongoyuismo tem quase 13% da população coreana, sendo que a maioria da população coreana não manifesta hoje em dia uma religião, apesar de o confucionismo e do neoconfucionismo serem muito importantes na formação cultural e numa formação cultural conservadora desse país. Indo um pouco mais adiante, né, em 49, nessa escalada que a gente tinha já de... de... de tensões entre o... o norte e o sul, nós vamos ter ainda em 48, né, a declaração formal de independência da República Popular Democrática da Coreia, que vai ser seguida à impostura da declaração da República Coreana do Sul, né, isso vai acontecer crescendo, porque na Coreia em 46, no norte, você tem a eleição do Comitê Nacional Popular da Coreia do Norte, né, e aí eles vão conseguir juntar sobre o novo partido, né, depois de 45 e 46, o Partido Comunista Coreano refundado sobre a influência da linha de Kim Jong-sung, né, juntamente com o... o exército, né, e a facção de Enam, né, que era o novo Partido Popular Coreano, ou seja, que são aqueles coreanos que tinham lutado a guerra civil chinesa, eles se juntam sobre uma linha popular, e então eles fundam o PTC, o Partido do Trabalho da Coreia, que hoje em dia é o maior partido da Coreia. Pois, muito bem, vamos caminhar mais um pouco, eu já tô com 20 e poucos minutos, eu mal cheguei na guerra ainda, né, a guerra vai começar em maio de 49, com alguns ataques do Sul, em junho de 49, nós vamos ter respostas do Norte, por mais que a mídia ocidental goste muito de culpar o Norte por começar a guerra, a verdade é que os primeiros ataques foram do Sul, mas eles foram respondidos de lado a lado e já havia um escalonamento de tensões muito grandes. Em 1945, houve um aumento muito grande das violências no Sul por causa da dissolução dos comitês populares pelas forças americanas, porque os comitês populares tinham sido criados em toda a Coreia. Em 46, houve uma revolta gigantesca no Sul por causa do problema com as colheitas de outono e em 48, a gente vai ter também vários movimentos guerrilheiros de 48 até 54 no Sul, desses antigos membros dos comitês populares, tentando libertar o Sul e reunificar a Coreia. Em 49, esses conflitos vão derrocar nos conflitos de fronteira que vão levar à guerra. Infelizmente, o relatório depois da ONU, do Conselho de Segurança da ONU, vai culpar simplesmente o Norte, voto este que é dado com uma grande influência dos Estados Unidos. Começando a guerra no final de 49, a gente tem o périco de Kim Il-sung, tanto pela China quanto a Rússia, onde ele vai angariar apoio para o esforço de guerra e a ideia deles era fazer uma guerra muito rápida para descer até o Sul, reunificar a Coreia e expulsar os seus invasores. Lembrando que as tropas da União Soviética já haviam se retirado, o final delas se retiram em 48, já começam a retirar a partir do final de 46. Apesar do plano de Kim dar certo num primeiro momento, eles chegam até Seul, a verdade é que o Exército Popular Revolucionário da Coreia era um exército maiormente guerrilheiro, não tinha essa experiência de uma guerra regular e a partir do momento que os Estados Unidos entram na guerra, começam uma sequência de derrotas da Coreia do Norte que vai sendo levada de volta até Pyongyang até que Pyongyang vai ser completamente destruída. Vai ser durante esse tempo que a ONU vai fazer a sua famosa Resolução 84, que não se poderia cruzar o paralelo e os Estados Unidos gastam dois meses para romper a Resolução 44, cruzar o paralelo e começar uma política de extermínio e de terra arrasada contra a Coreia do Norte. Essa política de extermínio leva à morte de 4 milhões de pessoas e tem uma tentativa completa de obliteração não só da República Popular Democrática da Coreia do Norte mas uma vez que a Coreia do Norte perde Pyongyang volta para o Norte volta às táticas de guerrilha principalmente ajudadas pelos exércitos que vinham da China via Manchúria a Coreia consegue reestabelecer um novo um novo equilíbrio de força nessa guerra e consegue descer de novo chegando inclusive até Seul no Paralelo 37 onde vão começar as negociações de paz pois muito bem nós vamos ter então o começo dessas negociações de paz depois disso mas é muito importante a gente lembrar que os Estados Unidos na Coreia usa Napalm ele usa a tática de terra arrasada ou seja em qualquer lugar que ele ganha ele destrói toda a rede de qualquer benefícios que tinham ali implantados então ele destrói todas as casas destrói todas as indústrias destrói todas as estradas envenena o curso dos rios destrói as plantações e faz isso inclusive Mossul quando achava que estava perdendo a guerra bombardeios químicos com Napalm bombardeios químicos com fósforo bombardeios das vilas morte por desnutrição causada pela perda da infraestrutura bombardeio de barragem para que as pessoas fossem mortas pela barragem que estava sendo destruída destruição dos insumos enfim toda uma série de crimes contra a humanidade que foram perpetrados pelos Estados Unidos na Coreia lembrando que isso é uma grande tradição de guerra norte-americana o que eles vão fazer depois pelo mundo lá fora é exatamente aquilo que eles fazem na Coreia inclusive na Coreia até a época eles conseguem usar mais bombas na Coreia nesses três anos de intervenção do que vão ser usadas em toda a Segunda Guerra Mundial bem chegando então nesse impasse que é a retomada de Seul em 51 e o início das desculpa conversações de paz em 53 nós temos o armistício de Panu John só lembrando que este armistício é um cessar-fogo não significa que a guerra acabou ou seja a Coreia continua em guerra desde a década de 50 imaginem vocês o que é você perder a época 50% 45% da sua população ter o país completamente arrasado e passar 70 anos em guerra declarada esperando a qualquer momento que essa guerra volte com o seu país cercado por frotas da maior potência imperial do mundo com armas nucleares instaladas no sul apontadas contra o país e com a marinha americana deixando estacionados ao menos 30 mil homens na Coreia do Sul a qualquer momento é isso que enfrenta a Coreia do Norte há 70 anos ainda assim o que acontece é que na Coreia do Norte nós vamos ter a Coreia Popular sendo instaurada enquanto no sul nós temos uma ditadura policial anticomunista do Simban He que vai ser derrubado em 60 uma vez que ele não aceitava o armistício e tentava insuflar novos conflitos e tentava insuflar uma nova guerra durante todo esse tempo indo rapidamente para o que acontece depois para que eu não passe muito do tempo que eu tinha prometido para vocês vai ser na década de 50 que nós vamos ter 50 e 60 principalmente a reconstrução da Coreia a Coreia fica nessa situação completamente devastada é um país que não tem nada da sua infraestrutura não sobra nada eles tem que reconstruir o país inteiro os norte-americanos inclusive tinham muito orgulho em falar que o que eles fizeram com a Coreia iria permanecer por décadas e décadas ou séculos sem conseguir a reconstrução a verdade é que o esforço da Coreia Popular de toda a sua população municiada pelo Partido do Trabalho da Coreia conseguiu reconstruir a Coreia em 4 anos 4 anos depois do armistício a Coreia já alcançava números econômicos tão iguais aos números de 1949 o último ano antes da declaração da guerra isso nos mostra que algo de certo estava sendo feito naquele trabalho de reconstrução esse trabalho de reconstrução em 50 e 60 ele vai ser auxiliado pela União Soviética bem como auxiliado pela China naquela tradicional política pendular que é histórica que é milenar no reino de Curiô e que também vai ser na Coreia Popular a Coreia não entra no pacto de Varsovia ela fica comercialmente junto com os países tem grandes trocas comerciais inclusive ela se torna bastante dependente dessas trocas comerciais quanto mais por causa das sanções que lhes são impostas desde a sua independência mas ela não chega a entrar no pacto de Varsovia por quê? por causa da ideia Juche o que é a ideia Juche é depender de si mesmo é a sua autossuficiência a ideia Juche diz que o país tem que ser autossuficiente que esse povo deve depender somente de si nesse sentido é a não adesão da Coreia do Norte ao pacto de Varsovia muitas pessoas falam no ocidente de uma suposta estalinização da Coreia do Norte ora a ideia Juche nos mostra exatamente que nunca houve estalinização a não adesão da ideia do pacto de Varsovia também porque a Coreia buscava autossuficiência e não complementariedade porque ela pensava amanhã pode ser que aconteça qualquer coisa com o grupo de Varsovia e eu fico sem a minha autossuficiência então foi buscando a autossuficiência que a Coreia vai fazer a sua reconstrução é óbvio que a reconstrução de um país que é cercado de inimigos por todos os lados sendo o maior deles o maior império do planeta é uma reconstrução onde a face militar deste país vai ser muito importante agora a gente tem que entender a militarização e a posterior política Songun que Songun em coreano significa militar primeiro como diria meu querido camarada Lucas Rup como um transbordamento das áreas militares dentro das áreas da sociedade como um todo ou seja o exército ele participa ativamente da construção social daquele país e as pessoas também são militarizadas ou seja existem milícias populares exatamente porque elas têm que se preparar porque não é simplesmente uma abstração de ah o que aconteceria se tivesse uma guerra não eles estão oficialmente ainda em guerra eles são perseguidos por um hegemônio imperialista é muito importante que a gente pense nisso ainda assim desde as décadas de 50 e 60 o partido do trabalho da Coreia ele vai investir na sociedade coreana os índices de saúde os índices de educação todos eles crescem exponencialmente a Coreia inclusive até o final da década de 70 ela vai ter índices de saúde de educação de saúde infantil de segurança tudo isso infinitamente superiores inclusive aos da Coreia do Sul esse período então de 60 e 70 vai ser principalmente esse período depois da ruptura sino-russa um período pendular onde a Coreia ora se aproxima mais da China ora se aproxima mais da Rússia se aproxima também de outros países a Coreia tinha um grande comércio material com os países do bloco leste europeu e posteriormente também com a iugoslávia o que vai garantir a Coreia uma modernização do seu exército bem como melhorias para a sua população as décadas de 70 e 80 principalmente com os baques do sistema capitalista na década de 70 após as crises do petróleo bem como a quebra do padrão ou leva a um recrudescimento do sistema internacional e a aumentar um bloqueio cada vez mais sistemático contra a Coreia isso vai começar a ter os seus primeiros efeitos já na década de 80 também com os problemas econômicos dos grandes parceiros coreanos que também passam a mudar a forma que eles fazem essas trocas muitas vezes essas trocas eram feitas até então de bens por bens e aí eles passam a precisar de moeda para intermediar essas trocas o que faz com que a Coreia do Sul a Coreia do Norte no Verdor tenha a Coreia Popular tenha grandes problemas em engarear esses fundos isso já vai começando uma decadência econômica finalmente nós vamos ter então o pior período da Coreia Popular que é o período da árdua marcha aonde a política som-gum vai ser tão importante para essa reconstrução a gente tem que pensar aqui que com a queda da União Soviética com a queda do bloco que a ela se ligava da noite para o dia um país que sofria constantes sanções de todo mundo ocidental perde 40% dos seus parceiros e os que se mantêm como o Vietnã por exemplo passam a cobrar em dinheiro e não em troca de produto produto desse país foi então uma década de extrema penúria que os próprios coreanos chamam de a árdua marcha e da qual eles falam com muito orgulho porque eles se uniram enquanto um povo se uniram pela política sombuna ou seja o militar primeiro porque porque eles entenderam geopoliticamente que se eles não conseguissem a sua independência nuclear eles seriam eventualmente tragados pela pela potência pelo hegemôn que ali se configurava e aí sim de forma hegemônica aí sequer o mundo estava sob uma ege de política geopolítica internacional bipartite em 1990 todo mundo lembra Fukuyama fim da história o capitalismo venceu então este é um momento pelo qual o povo coreano tem que se unir de fato e outra coisa vamos pensar o que são sanções aqui sanções são sanções para qualquer tecnologia de uso dual tecnologia de uso dual gente é remédio remédio é tecnologia de uso dual tecnologia de uso dual é fertilizante agrícola fertilizante agrícola é tecnologia de uso dual tecnologia de uso dual é maquinário médico maquinário médico é tecnologia de uso dual siderurgia mineração tudo isso é tecnologia de uso dual por quê qual é o conceito de tecnologia de uso dual se uma peça num aparato de 1400 pode ser usada militarmente aquilo é tecnologia de uso dual e está nas sanções americanas as sanções americanas são tão covardes tão cruéis tão genocidas que não somente isso como se qualquer peça de uma máquina qualquer for fabricada no território ou por uma subsidiária de uma empresa norte-americana em qualquer lugar do mundo a peça inteira é considerada norte-americana e é passível de embargo e obviamente os Estados Unidos reforça o seu embargo contra os outros países com pesadas sanções econômicas então esses países se vêem cada vez mais na situação de não poder negociar com a Coreia salvo China salvo Vietnã salvo Cuba salvo alguns outros países que se mantiveram esse período da Ardoa Marcha então foi onde a política Songun levou a união do país e permitiu que o desenvolvimento nuclear fosse usado como barganha internacional sempre que necessário para conseguir comida para conseguir medicamentos para conseguir aportes financeiros quaisquer então essa política foi muito importante para conseguir levar a Coreia adiante pois muito bem a partir dos anos 2000 principalmente a partir dos anos 2010 nós vamos ter aquilo que é chamado de a vitória nuclear e o Biong o Biong é uma política que é quase que o contrário do que é a política Xungun se a política Xungun ela fala exatamente da do desenvolvimento militar primeiro o Biong é a ideia de simultaneamente desenvolver o militar e a economia aqui nós temos que entender que uma vez que é garantido o ciclo nuclear não é só o ciclo nuclear é o ciclo de satélites é o ciclo de lançamento de foguetes que esse sim tem tecnologia dual de fato é o fato da internet na Coreia poder ser a intranet da Coreia com controle estatal não depender de satélite dos outros é o fato das telecomunicações coreanas estarem na mão dos coreanos é o fato do grid elétrico do grid energético coreano estar na mão dos coreanos e uma vez que isso é desenvolvido e não tem mais volta uma vez que se tem se tem se pode então voltar a porte os vultosos que eram dedicados a esse desenvolvimento para a sua população e por que o desenvolvimento nuclear o desenvolvimento nuclear era o que era possível a Coreia a Coreia era um país pequeno e pobre demais para tentar desenvolver um exército tradicional exércitos tradicionais se tornam obsoletos em muito pouco tempo sabe se eu gasto milhões e milhões e milhões e milhões e bilhões e bilhões para fazer um tanque e para fazer uma aeronáutica daqui a 10 15 anos está tudo obsoleto e eu tenho que gastar mais bilhões e bilhões e bilhões e bilhões a Coreia do Norte não tem isso a Coreia do Norte focou então no desenvolvimento nuclear porque esse sim tem tecnologia dual porque o desenvolvimento nuclear permite o desenvolvimento de bombas de cobalto que vão curar o câncer da sua população o desenvolvimento nuclear permite o desenvolvimento de energia que é mais segura para o pessoal do Coreia usar não ter que fazer por exemplo grandes obras como foram feitas necessariamente 670 de hidrelétricas que acabaram por causar um problema ainda maior no lugar que já tem pouca área arável então esta foi a solução dada e isso então é o que eu consegui fazer muito improdutoriamente para trazer um pouco de dois mil anos de Coreia peço desculpas ao pessoal de casa eu falei 30 minutos e gastei 45 mas acredito que agora a gente já tem pelo menos uma noção do que é que aconteceu ali porque é muita história para pouca geografia a Península Coreana Obrigado João acho que é para quem conhece o João as introduções dele é igual a Zé Paula as introduções duram uma hora duas horas mas porque eu pedi para o João fazer esse enquadramento histórico para nós compreender a riqueza que é e o quão desconhecido é para nós ocidentais o próprio surgimento do povo a própria construção da formação social coreana então é que sim acho que sem colocar essa cama todo esse referencial aqui não adianta falarmos as perguntas e responder sem essa bagagem quem conseguiu acompanhar então assim eu vou fazer duas perguntas numa só nessa separação para podermos ganhar um pouco de tempo já que claro, claro que eu fui peço desculpas mas eu sabia já planejando mais ou menos sempre João então assim o que foi combinado eu abri as redes sociais para as pessoas mandar perguntas as perguntas caem em grandes temas eu vi várias perguntas aqui no chat que o pessoal está a escrever são basicamente que muitos já colocaram então João eu queria fazer duas perguntas a primeira dela tem a ver com por que nós ocidentais olhamos digamos para o socialismo que é concepção teórica e não nos apropriamos dele ou temos uma certa rejeição nesse sentido e tem duas eu vou inventar duas perguntas de internautas que foi o processo socialista que levará ao comunismo no caso da Coreia Popular e a outra é a ideologia é marxista são duas perguntas aí eu queria se pudessem incorporar nessa análise teórica como funciona a estrutura político-partidária na Coreia é porque isso é uma dinastia paz de pai para filho e se pudessem explicar como foi a trajetória até a sua liderança hoje o papel militar você já deu uma pincelada o quão é ostensivo nesse sentido da própria construção da sociedade da organização da sociedade também e se a Coreia é uma ditadura ou não essa foi uma das perguntas mais feitas bem deixa eu começar então do começo das perguntas e falar um pouco sobre a ideia Juche o que acontece é o seguinte primeiro quais são as especificidades do processo revolucionário coreano o que é o socialismo Juche o socialismo Juche é a aplicação do marxismo leninismo aliada às vicissitudes e características próprias do povo coreano no modelo coreano e na verdade histórica daquele modelo a gente não pode fazer uma análise material apartada da materialidade dos fatos quando eu falava durante todo esse período histórico da influência do confucionismo e posteriormente do neoconfucionismo eu queria já preparar esse terreno para quando a gente vai chegar muitas vezes no ocidente se tem um problema terrível com o socialismo Juche e várias linhas dentro da extrema esquerda tem problemas com o socialismo Juche porque os próprios dirigentes do socialismo Juche escrevem nos seus textos teóricos que o socialismo Juche superou o marxismo entre aspas aqui nós temos que entender o que o termo superou significa nós estamos falando aqui de Aufheben nós estamos falando aqui de superação dialética vis-à-vis um processo histórico na materialidade dos fatos ou seja o socialismo Juche é a aplicação consciente a linha correta que vem dando certo aplicada a realidade coreana inserida no contexto histórico que aquilo está inserido o socialismo Juche ele fala da questão de uma autos do antropocentrismo que é quase metafísico esse antropocentrismo essa ideia autocentrada essa ideia de dependeremos de nós primeiro isso vem do confucionismo a gente tem que entender que o confucionismo é a força principal filosófica dentro da península coreana desde o século 9 no mínimo porque desde antes do século 6 ainda durante a dinastia de Anguinho ele já tinha sua influência principalmente depois da reunificação sobre os Choson o neoconfucionismo ele é extremamente importante ele é o que aglutina a burocracia neoconfucionista a aristocracia no banco tradicional e o neoconfucionismo ele é brutalmente patriarcal e autocentrado centrado no indivíduo aonde a gente atinge quase que uma metafísica da elevação do indivíduo isso vai alcançar de fato uma metafísica por exemplo no movimento Don Hak que é um dos primeiros movimentos de revolta que a gente tem já contra os tratados desiguais ainda mesmo antes da completa dominação do imperialismo japonês então pra gente entender o que é o socialismo juche a gente tem que entender no mínimo quais são essas influências então assim a ideologia juche é marxista? é ela é marxista sim mas ela é a aplicação do marxismo leninismo encontrando as características da península coreana para a Coreia do Norte então a gente tem que entender nesse sentido e muitas vezes a gente acaba cometendo um orientalismo muito rasteiro quando a gente vai fazer essa crítica porque em várias tendências do marxismo do marxismo humanista em várias outras tendências do marxismo a gente tem uma profunda permeação de ideias que não são comuns judaico-cristãs se a gente for pensar o que é a frente de libertação nacional na Argélia o que foi a experiência socialista da Argélia na década de 60 a gente vê várias influências éticas e morais que vêm do panabilo que vêm do islamismo se a gente for ver o que foi o sovieto de Tashkent se a gente for ver o que foram os povos turcomanos dentro da Rússia a gente também vai ver isso e esses a gente às vezes desconhece e os ocidentais que são de matriz judaico-cristã a gente aceita naturalmente porque nossos olhos estão muito acostumados com ele e a gente vê no socialismo diúte algo muito estranho algo muito sui generis algo muito bizarro e acaba tecendo diversas críticas sobre ele mesmo ao menos esta é a minha interpretação que obviamente não precisa ser a interpretação de vocês eu recomendo profundamente que as pessoas sabe é assim é o momento é tebilu sabe busquem conhecimento quanto mais vocês conhecerem uma realidade mais aptos vocês vão ser a criticar a entender o que eu concordo eu discordo disso eu aqui no momento eu não estou falando que eu vou concordar com tudo eu estou mostrando o que é a partir da ótica daqueles que vivem daqueles que criaram a ideologia daqueles que a experienciam mas que mas para que possa haver de fato um debate em alto nível que a gente não faça um debate caricatural é muito importante se buscar esse conhecimento avançando um pouco na pergunta é um processo socialista que levará ao comunismo olha ao que tudo indica sim eu não tenho a bola de cristal não sou um nostradamus eu não vou olhar nas águas o que vai acontecer mas a verdade é que das experiências do socialismo real a Coreia do Norte é uma das mais avançadas se não a mais avançada a Coreia do Norte garante trabalho pleno segurança saúde a todos os seus cidadãos cidadão da Coreia do Norte tem garantia de habitação tem garantia de saúde tem várias garantias que nós não sonharíamos em ter sabe então assim é uma experiência socialista muito avançada mas é uma experiência socialista sui generis porque ela é uma experiência socialista baseada na unidade daquele povo eles não simplesmente pegaram um marxismo ocidental e tentaram enfiar ele na realidade como se ele fosse uma caixinha eles estão adaptando a ciência imortal do proletariado o marxismo o leninismo as suas necessidades reais numa construção de um Estado socialista falando um pouco da estrutura política da Coreia do Norte a primeira coisa que a gente tem que entender é que as supostas democracias liberais que todo mundo bate tanta palma no Ocidente pra ver às vezes não são tão democráticas assim sabe a gente tem que entender que o Estado democrático de direito ele não é democrático e ele não é de direito sabe o direito que existe no céu do idealismo burguês é o direito que ricos e pobres têm de dormir embaixo de uma ponte ambos têm os direitos só um manifesta então assim primeira coisa para além disso vamos analisar a estrutura a Coreia do Norte sequer é um país de partido único eu sou comunista eu não tenho nada contra um país de partido único mas a Coreia do Norte nem é um país de partido único hoje em dia no parlamento norte-coreano nós temos deputados de três partidos diferentes que são os três partidos oficiais e ainda temos espaços para deputados independentes o Brasil é um caudal de pequenos partidos que são usados como legendas de aluguel partidos ideológicos no Brasil que tem uma linha que você fala essa é a linha do partido tal são muito poucos você conta nos dedos de uma mão Estados Unidos tem dois partidos e aí tem o partido libertário que nunca elege ninguém alguns poucos independentes não elege então nós estamos falando de um sistema político que simplesmente na sua participação partidária já é mais plural do que vários daqueles sistemas políticos que o ocidente bate palma e chama de democracia caminhemos a eleição na Coreia do Norte desde a década de 50 ela é garantida em todos os níveis você tem níveis que seriam análogos ao nosso nível municipal você tem níveis provinciais você tem o nível da Coreia do Norte inteiro e você tem províncias especiais que são que tem um estatuto intermediário entre um e outro pois muito bem em todos estes níveis você tem eleições as eleições diretas e eleições para aquilo que os cientistas políticos do ocidente adoram chamar de recall o que isso significa significa que o sujeito fizer merda ele pode ser tirado a qualquer momento pelo povo vem ficando cada vez mais difícil de chamar isso de uma ditadura louca vamos olhar então como que se dá a divisão do poder a gente esquece muitas vezes quando a gente fala assim o presidente dos Estados Unidos o presidente dos Estados Unidos ele não é só o presidente dos Estados Unidos ele é chefe de estado dos Estados Unidos ele é presidente dos Estados Unidos ele é chefe das câmeras dos Estados Unidos ele é chefe das forças amadas dos Estados Unidos ele é quem faz a política externa dos Estados Unidos ou seja sobre as figuras tanto do presidencialismo dos seus presidentes das democracias ocidentais quanto do parlamentarismo dos seus primeiros ministros normalmente se acumulam diversas funções isso também ocorre na Coreia? também ocorre mas ocorre muito menos o Kim por exemplo hoje ele tem muito menos funções na estrutura do partido na estrutura do estado na estrutura norte-coreana do que por exemplo o Trump tem nos Estados Unidos então assim é muito fácil quando você tem todos os aparatos ideológicos você convencer as pessoas de qualquer coisa eu não sou autosseriano mas nesse caso o autosser está certo de cima e embaixo o controle do aparato ideológico é muito importante a mídia ocidental como um todo demoniza e é muito irônico que a ideia de a Coreia do Norte é isolacionista não é uma ideia do ocidente essa ideia começou a ser veiculada pela Rússia no final da década de 60 e na década de 70 por causa da Coreia ter assumido a sua ideia de autossuficiência e não de complementariedade então essa veiculação de que é um reino que quer ficar sozinho e longe do mundo veiculada para todo mundo começou com a veiculação russa e isso não é nem de todo tão mentiroso assim quando a gente vai pensar em todos aqueles momentos que eu falei desde o período do dinástico século XI século XIII em que desculpa século XIII depois século XVI século XI tem uma parte da Coreia que fica isolada que simplesmente a Coreia fechou as suas fronteiras ficar isolada do mundo exterior não é exatamente uma novidade dentro da Coreia e a Coreia não fica essa que é a parte engraçada que é a parte que a gente desconhece tão profundamente o internacionalismo coreano é internacionalismo mesmo a Coreia se você vai na África quem conhece a África diversos dos monumentos que são feitos em Angola em Moçambique foram feitos na Coreia do Norte tá inclusive só para eu não deixar de falar o nome da instituição que faz esses movimentos deixa eu só achar aqui porque é muita coisa gente muitos nomezinhos então às vezes o tio acaba esquecendo um ou outro ai mais Endai como é que é gente daqui a pouco eu vou achar o nome da instituição Mansudai é o Estúdio de Arte Mansudai que é responsável por isso a Coreia exporta arte as universidades norte-coreanas aceitam estudantes estrangeiros né então assim existem inclusive universidades federais brasileiras que tem intercâmbio com as universidades norte-coreanas então a Coreia ela é muito mais aberta e democrática do que o Ocidente gostaria que nós acreditássemos apesar de ter as suas próprias configurações internas muito diferentes das nossas o que leva muitas vezes a essa essa dificuldade que nós temos de perceber as coisas né continuando a Coreia é uma ditadura não a Coreia não é uma ditadura a Coreia é uma democracia popular como que Kim Jong-un chegou até a liderança e porque que os Kims ficam na liderança a gente tem que entender exatamente isso que eu falei a diferença que nós temos no sistema político coreano das funções existem funções que são da Assembleia Popular Soberana existem funções que são do presídium da Assembleia Popular Soberana que é quem exerce o poder executivo as relações exteriores estão em uma mão a chefia do exército estão em outra agora a chefia do exército está concentrada no Kim ou seja o fato do Kim ser presidente não significa que ele é chefe de estado chefe de estado da Coreia do Norte hoje é Choi Yong-ha Choi Yong-ha então assim o Kim exerceu vários cargos ele foi presidente do Partido dos Trabalhadores da Coreia cargo que ele ficou durante muito tempo por quase cinco anos ele foi presidente da Comissão Militar ele foi presidente da Comissão de Defesa agora ele se tornou comandante supremo do exército popular durante esse tempo que ele ocupou alguns desses cargos ele não ocupava outros depois que ele foi erigido à presidência da Coreia ele não é o chefe de estado da Coreia ou seja existe um acúmulo menor sobre a figura do Kim Jong-un do que existe sobre a figura do Trump o papel do exército eu já falei da política Song-un da sua necessidade mas também a gente tem que lembrar da transição do Kim Jong-un o Kim Jong-un começa lá atrás e volta com muita força agora então qual que é o papel do exército é o mesmo papel do povo o exército da Coreia ele não é como o nosso exército o exército da Coreia é um exército popular e significa que as pessoas são organizadas nesse exército que boa parte das pessoas ou fazem parte do exército durante todo o tempo ou são organizadas para que possam assumir cargos ou funções necessárias à proteção do seu próprio país espero ter respondido essa primeira sequência de perguntas o professor estava a perguntar acerca do Lucas Rubio olha eu já tinha sentado com o João há algum tempo falamos isso olha já comecei com a editora também falamos mais uma vez uma sessão com o Rubio que é do Centro de Estudos da Política Songun no Brasil eu vou ser muito sincero eu sou ateu mas eu vou ser muito cristão agora nesse momento e eu vou te falar que nessa live tudo que eu torço é para que Deus capacite os escolhidos já que vocês não escolheram os capacitados o Lucas é infinitamente melhor do que eu o Lucas tem um conhecimento enciclopédico da Coreia o Lucas esteve na Coreia Popular visitando eu estive na China mas eu não estive na Coreia Popular meu conhecimento da Coreia Popular ele nesse sentido ele é acadêmico e não de vivência né então assim o Lucas é um cara extremamente gabaritado tem certeza certeza que quando vocês receberem ele quem vai ganhar é quem está em casa vendo eu estou aqui tentando passar pouca vergonha até que o Lucas possa assumir o meu lugar o que é isso João o João em termos de marxismo periférico em língua portuguesa eu conheço muito poucos e tu é um estudante tu fala o que seis, sete línguas João é é aquela coisa gente eu era jovem eu sou formado também em letras clássicas então assim latim e grego antigo e eu durante um tempo mexi com história antiga então eu leio paleobabilônico então assim das várias línguas que eu falo boa parte delas são mortas né de línguas modernas aí umas cinco ou seis então vamos lá João olha então dito isso as perguntas que vieram acerca da organização da sociedade a pergunta é como que a circulação interna outras perguntas existe sindicato na Coreia outra questão é como funciona o sistema de saúde perguntaram sobre o sistema penal como são as cadeias e a pergunta é mais gigante que eu gosto muito até é a questão dos impostos como funciona isso na Coreia então se puder falar um pouco eu coloquei como organização social se puder vou falar dessa organização social então circulação interna circulação interna na Coreia é livre você pode circular só que as pessoas assim como em qualquer outro lugar do mundo elas têm vidas e trabalho né o que acontece é que com a expansão interna da Coreia muitas vezes nesse processo de refundação constante novas cidades inteiras estão sendo construídas e novas pessoas estão nascendo existe um crescimento vegetativo positivo na Coreia do Norte isso leva com que essas novas áreas sejam ocupadas muitas vezes pelos mais jovens e mais ainda a gente tem que pensar que durante o período da reforma agrária na Coreia a reforma agrária coreana foi muito menos violenta do que a reforma agrária chinesa foi permitido a boa parte da aristocracia Yonban que ela se mudasse de lugar ou deixasse o país muitos deles optaram por se mudar e começar de novo sem todas as prebendas que antigamente tinham em outros lugares então houve essa mudança para além disso a gente tem que pensar que é um povo que sofreu uma guerra onde eles foram forçados a ficar entusurados nas montanhas para cima de Pyongyang que já era no alto do território da península então assim tiveram diversas mudanças internas que foram feitas pela situação da guerra e posteriormente durante a reconstrução com a reforma agrária sendo feita a gente tem que lembrar que era um país que estava devastado se as pessoas foram indo hoje em dia você pode circular dentro da Coreia pode circular dentro inclusive pode circular fora nada impede que um cidadão norte-coreano viaje para o exterior o que acontece é que isso precisa de dinheiro e normalmente tem uma operação do Estado envolvida para certas visitas para outras não inclusive os cidadãos norte-coreanos que ficam na parte fronteiriça com a China tradicionalmente vão à China e voltam da China então assim sobre a circulação interna eu acho que a gente consegue ficar por aqui existe sindicato na Coreia? Existe não apenas existe sindicato na Coreia como existe uma federação geral dos sindicatos da Coreia que chama literalmente federação geral dos sindicatos da Coreia porém ela chama isso em coreano e aí eu não vou me arriscar no rango quais são os sindicatos que são os sindicatos afiliados dessa federação ou seja você não apenas tem a central sindical como você tem sindicatos classistas você tem o sindicato da meteorologia da engenharia sindicato da mineração sindicato da energia sindicato da indústria ligeira sindicato da indústria de base da indústria química do comércio do transporte da construção civil da civicultura da educação e da cultura dos trabalhadores a única coisa que tem em relação ao sindicato coreano a confederação geral a federação geral dos sindicatos da Coreia é que só podem ser membros da federação geral do sindicato da Coreia homens e mulheres acima de 30 anos que não sejam membros do partido do trabalho da Coreia exatamente pela função que a federação geral dos sindicatos da Coreia tem de controle externo vamos colocar em termos de ciência política ocidental sobre as relações de trabalho da Coreia e por ser o partido trabalhista da Coreia o partido do trabalho da Coreia o maior partido da Coreia o partido com maior representação parlamentar opta-se para que os membros dessa federação de sindicatos pertençam ou a outros partidos ou sejam independentes partindo para o próximo ponto aqui sistema de saúde coreano o sistema de saúde coreano ele é universal e gratuito mas obviamente como qualquer sistema de saúde neste planeta ele tem as suas escalas porque não adianta eu ter um mega hospital em cada canto do país porque o número de pessoas que vivem em cada lugar é diferente as necessidades são diferentes obviamente que num país que vem sofrendo um bloqueio covarde que tem dificuldade com certos insumos o investimento primordial sempre foi naquilo que nós chamamos de saúde da família a ideia é que na Coreia do Norte que é um dos países que tem uma relação de médicos por habitante mais altas na Ásia tinha ainda maior nas décadas de 70 80 tinha inclusive uma das expectativas de vida mais altas da Ásia inteira a expectativa está voltando agora no que era no final da década de 70 que as pessoas tenham acesso a no máximo 3km de sua habitação a hospital a saúde então toda e qualquer comunidade mesmo as comunidades rurais menores tem o seu entre aspas posto de saúde nas cidades maiores aí sim você tem medicina bem mais complexa e hoje em dia a Coreia vem crescendo bastante a Coreia vem recebendo alguns aportes financeiros até por causa da zona de economia mista de Kaizong e também da diplomacia que faz com a China e após a vitória nuclear a necessidade voluntosa de aplicação do dinheiro no sistema militar ela volta um pouco para o próprio povo e isso faz com que a Coreia tenha um sistema de saúde hoje em dia já contando também com medicina mais complexa esse principalmente localizado em Pyongyang e algumas outras cidades deixa eu partir para o próximo ponto aqui imposto então não tem imposto a Coreia do Norte é o país do mundo que não tem imposto isso desde a década de 70 e isso acontece porque o Estado centraliza as relações comerciais e as cooperativas também tem a sua participação no Estado uma vez que o Estado está centralizando essas relações o Estado cobrar do próprio Estado via pessoas que as próprias pessoas via Estado paguem ao Estado via pessoas é algo que não faz tanto sentido assim isso ainda tem uma outra vantagem no sistema como um todo que é a diminuição da necessidade de circulação interna do papel moedo então isso permite com que várias coisas sejam garantidas em sua gratuidade e a esmagadora maioria das coisas na Coreia do Norte são garantidas na sua gratuidade você ganha a sua casa você ganha os seus víveres é óbvio que as pessoas têm um salário para comprar aquilo que elas desejam com aquilo com o que quer que seja então por exemplo é muito engraçado pensar mas uma das maiores tradições que você tem hoje em dia na Coreia são micro cervejarias quase todos os distritos quase todos os lugares da Coreia tem as cervejas locais que eles fazem e micro cervejarias que fazem uma bebida que é uma mistura da cerveja com alguns processos de fermentação local então as pessoas às vezes falam assim não, eu quero gastar o meu dinheiro nessa micro cervejaria não, eu quero ir num karaokê eu quero cantar eu quero dançar eu quero fazer o que quer que seja então existem essas possibilidades que são dadas dentro da pecúnia que elas recebem mas como não existe cobrança de imposto e há uma garantia estatal de uma sobrevivência básica com alguma com total dignidade até algum pequeno luxo luxo nesse sentido de poder escolher uma coisa de poder fazer outra de ter a garantia de tudo pra mim gente isso é luxo luxo pra mim não é eu ter que dividir em 32 vezes um iphone porque a mídia me diz que eu preciso de um iphone luxo pra mim é todo e qualquer cidadão de um país ter o que comer saber ler e escrever tá vacinado ter garantia plena estudo ter garantia plena emprego não me foi perguntado mas eu vou falar do sistema educacional coreano o sistema educacional coreano que é gratuito e obrigatório está chegando num ponto de garantir educação continuada por 17 anos aos seus cidadãos vai chegar agora daqui a alguns anos nesse ponto o sistema coreano ele dá desde a educação básica até a formação profissional ou acadêmica técnica tá então assim que sonho seria pra nós eu sou pai eu tenho dois filhos que sonho me seria que eu não tivesse que verter 30% do que eu ganho pra educar meus filhos sabe então assim existem conceitos diferentes do que é riqueza e do que é pobreza falando sobre o sistema penal e as cadeias a Coreia assim como todos os outros partidos do mundo tem um sistema penal e tem cadeias né a Coreia não é um país adepto ao abolicionismo penal ela tem as suas cadeias só que é muito engraçado que as cadeias coreanas não são chamadas de cadeias são chamadas de campos de concentração enquanto as cadeias do Brasil são infinitamente retiradoras da dignidade humana são chamadas de cadeia quando a gente para pra pensar eu quero deixar um dado aqui que nem todo mundo sabe o país deste planeta que tem a maior população penal em números absolutos e a maior população penal em números relativos ou seja a porcentagem da sua população que está encarcerada é os Estados Unidos e dentro da população penar carcerária norte-americana existe uma clivagem muito clara de classe e de raça quem é preso nos Estados Unidos são os pobres e os pobres norte-americanos são em sua esmagadora maioria negros e depois os negros imigrantes a Coreia do Norte assim como qualquer país do mundo tem um sistema penal inclusive assim qualquer um de nós que está nos ouvindo no Brasil se você abrir um mapa no Google Maps e colocar um raio de 5 quilômetros você vai achar um campo de concentração chamado cadeia aqui dentro do Brasil espero ter respondido essa sequência de perguntas agora estava mudo eu acho que justamente esse trabalho de tentar colocar num outro patamar da discussão esse marco liberal por exemplo compreender o que é um campo de concentração nós associamos diretamente a ideia nazista e tal e eu acho que colocar essa dimensão que o sistema preso penal ele é seletivo ele seleciona quem ele vai punir então eu acho que é um bom debate que a esquerda brasileira precisa fazer no que se refere às prisões o pessoal são muitas questões aqui que estão já no que o pessoal já mandou como as dúvidas são quase muito comuns muitas já estão cá teve alguém aí de Minas Gerais João se puder depois dar uma indicação eu queria saber mais acho que ele pelo horizonte agora eu perdi aqui o nome dele acho que é Manuel eu queria saber mais como conhecer mais como você de Belo Horizonte vocês do Diego aí se puder deixar o contato onde podem contar também aqui na descrição do vídeo pessoal tem o twitter do João que quiser procurar escreve uma DM por lá agora seguindo aqui nos nossos grupos temáticos agora no que tange a economia por exemplo uma pergunta que me foi feita é como foi o processo de redistribuição da terra das terras tu já desse uma pincelada nesse sentido a reforma foi coletiva aí nesse sentido aqui se perguntam ainda a fome na verdade a fome ou existe fome como que foi dentro da Coreia Popular as zonas econômicas especiais como que é Kaizong Kaizong né Kaizong se eu não estou enganado não apontei aqui esqueci e a outra é como que foi o processo tecnológico como por exemplo Cuba preocupou muito mais em outras questões do que a Coreia Popular então como que é a importância da tecnologia acho que tu já já desce um sinalzinho de trás quando a questão da própria bomba nuclear que é a arma do diálogo né e a questão do bloqueio econômico João se puder falar também como isso se engendra na verdade não tem como separar né isso tudo caminha confluindo nesse sentido bem vamos começar então do processo de redistribuição de terras da Coreia do Norte o processo de redistribuição de terras da Coreia do Norte ele já começa com a formação dos comitês populares como eu falei ainda no final da década de 30 na segunda metade de 30 de 36 em diante mas principalmente entre 40 e 45 esse processo cresceu muito em 45 e 49 também porém se não não obstante o que a gente tem depois da guerra da Coreia é uma política de terra arrasada em todo o país lembrando que do paralelo 38 para cima ou seja o que é hoje chamado de Coreia do Norte a Coreia Popular estão as terras menos aráveis da península né não chega a 15% do território norte-coreano isso faz com que para que haja uma garantia de segurança alimentar dentro da Coreia que aproveita para que o aproveitamento dessas terras tenha que ser o máximo possível como que isso foi feito isso foi feito a partir da divisão em agricultura familiar e da coletivização desses agricultores em cooperativas o cooperativismo sempre foi muito importante para a agricultura coreana até porque sobraram poucos implementos sobraram poucas máquinas agrícolas então não dava para usar a máquina agrícola em um lugar só as cooperativas funcionam dessa forma colegiada cada qual lá dentro tem o seu rincão esses passam normalmente hereditariamente sem poder de venda né e existe o aporte do Estado a essas cooperativas no sentido de maquinário né em relação a fome houve muita fome não foi pouca fome houve muita fome as pessoas morreram de fome na Coreia principalmente durante o período da árdua marcha então vamos colocar ali anos 90 começo dos anos 2000 hoje em dia já existe segurança alimentar na Coreia do Norte todos os índices de saúde indicam isso inclusive a questão de saúde na Coreia do Norte foi premiada por diversos organismos internacionais né então assim a expectativa de vida do povo aumentando a quantidade de calorias que a ingerida pelo povo aumentando consideravelmente nesses últimos tempos então assim hoje em dia existe uma dignidade de não se ter fome na Coreia mas há muito pouco tempo atrás se a gente pensar historicamente uma década e meia duas décadas não são nada não é nada tá há duas décadas atrás havia fome das pessoas morrerem de fome hoje em dia não tá continuando aqui na pergunta as zonas econômicas especiais são duas né você tem Kai Song e você tem a segunda que eu esqueci o nome dela que agora eu juro que eu vou tentar lembrar o que são essas zonas econômicas especiais são zonas aonde se podem ter empresas do exterior instaladas ali ou com capital estrangeiro instaladas ali normalmente em parcerias público-privadas por que que eles precisaram de fazer essas zonas por causa dos bloqueios o bloqueio como eu já disse é uma ferramenta covarde e genocida que não permite que um povo comercialize com o outro não permite que um povo desenvolva o seu modo de produção não permite que um povo usufrua de todos os produtos que ele poderia usufruir caso ele não fosse bloqueado é só a gente pensar que o Brasil quase entrou em colapso com duas semanas e meia de greve de caminhoneiro não é bloqueio é greve é problema de distribuição sabe então assim o caso me ajudou aqui a zona de ragim distribuição já causa um problema imagina você bloqueio então assim o bloqueio ele é uma ferramenta muito covarde e as zonas econômicas especiais servem para mitigar este bloqueio no sentido de conseguir aportes financeiros para o estado que são vertidos por sua vez nas políticas estatais fossem elas mais voltadas ao militar primeiro como era a política Songun fossem elas agora voltadas ao desenvolvimento econômico social cultural de toda a Coreia o processo de desenvolvimento tecnológico da Coreia a Coreia não somente tenta desenvolver a política Songun no sentido de desenvolver uma tecnologia militar mas como eu já falei lá atrás ela desenvolve a tecnologia em seus usos duais inclusive desenvolve essas tecnologias para o seu povo e nesse sentido as zonas econômicas são importantes por exemplo vou dar um exemplo muito claro existe uma empresa norte-coreana de celulares que é uma parceria se eu não me engano com uma empresa egípcia e com tecnologia que também vem da China que permite hoje que existam smartphones norte-coreanos a todo cidadão você vê uma foto de um ponto de ônibus na Coreia as pessoas assim como nós aqui estão lá olhando o celularzinho a diferença é que a internet da Coreia é uma intranet fechada exatamente porque o país vem sendo bombardeado por mentiras falácias e ataques diretos e indiretos contra o seu povo desde sempre assim como a China tem o grande firewall então assim isso é uma questão de controle do Estado da segurança estatal se a gente tivesse uma revolução brasileira amanhã a gente não tem nossos próprios satélites todo mundo lembra da época do governo Dilma da CIA fazendo dossiê de Deus e do mundo continua fazendo até hoje a diferença é que hoje em dia nossos nossa estrutura é usada para fazer esses dossiês então a verdade é que por uma questão de segurança a tecnologia norte-coreana foi sempre desenvolvida de forma dual vez que todo desenvolvimento militar pudesse também ser aplicado à sociedade até porque é uma sociedade de recursos escassos e limitados e esses recursos são muito bem operacionalizados então a gente tem que entender que algo de muito certo está sendo feito nesse modelo que o modelo socialista como está sendo implantado no socialismo Juche ele é um modelo que dá certo para a sua população se você vê hoje em dia o sistema educacional norte-coreano as bibliotecas norte-coreanas a forma como é feita a educação norte-coreana você tem uma educação de ponta com muita tecnologia envolvida você tem as redes de satélites do próprio país você tem o grid elétrico do próprio país todo esse desenvolvimento foi feito e aí obviamente por mais que os Estados Unidos tinham tentado destruir tudo que existia na Coreia também não se conseguiu destruir tudo existia algo sobre o que ser reconstruído a primeira reconstrução vai se dar na indústria pesada na indústria química para depois se dar na indústria mais leve e nas indústrias de transformação para poder depois avançar rumo aos setores terciários então assim houve um processo centralizado pelo partido pelo presídio pelos três partidos porque quem decide o legislativo norte-coreano é este parlamento e o parlamento ele elege o presídio do parlamento a sua presidência então o processo tecnológico norte-coreano sempre foi feito nesse sentido de aproveitar da melhor forma possível e da forma mais plural possível os recursos que ali se encontravam e o bloqueio econômico eu já falei bastante dele eu acho que a gente pode passar para o próximo bloco de perguntas está mudo Carlos peço desculpa peço desculpa esqueci não habituei ainda desmutar João essa pergunta talvez foi a que muito que mais foi feita a pergunta é sobre como como que é a sociedade em relação a causa da LGBT se as pessoas são têm liberdades sexuais orientação sexual eu acho que isso talvez foi a pergunta que mais fizeram das sete e tais perguntas essa foi a que mais me fizeram ainda no campo da questão da opressão e da cultura é indicação de literatura sobre a Coreia popular que você possa indicar obras ou autores que estejam em português ou em inglês e sobre a arte na Coreia se tem alguma indicação como é a arte qual é a concepção se é inovadora se é conservadora para dar um panorâmico o que existe lá existe humorista igual aquela é aquela coisa as pessoas não são proibidas de rir na Coreia uma das fake news mais maravilhosas que tem na Coreia que todo mundo tem que chorar no dia e tal as pessoas no dia muitas vezes se mantém de uma forma mais entre aspas respeitosa porque de fato houve toda uma luta é só a gente pensar em questão de proporção gente o Brasil tem 220 milhões de pessoas imagina se 100 milhões dela tivessem sido estirpadas numa guerra que deixasse o Brasil do Oiapoque ao Chuí completamente destruído talvez no dia de morte as pessoas que lutaram para reconstruir esse país nós também não tivéssemos tantos motivos para rir mas vamos lá vamos primeiro para a questão mais importante que você falou que é a questão dos direitos LGBTQI na Coreia o par direito e opressão ele caminha muito junto não existe na Coreia legalmente nenhum tipo de garantia de direitos LGBTQI isso tem que ser deixado muito claro também não existe na Coreia nenhuma opressão sistemática das populações LGBTQI porque na Coreia a questão sexual e isso vem muito do patriarcado bater aqui na tecla patriarcado ligado ao neoconfucionismo faz com que as relações sexuais sejam algo de fórum intimíssimo é óbvio que existem relações sexuais homossexuais dentro da Coreia elas são naturais do ser humano ao não haver o direito dessas relações se tornarem públicas existe um tabu que é um tabu de séculos e séculos e séculos e séculos que é muito conservador nesse sentido na Coreia agora uma coisa que tem que ser dita e não é tentando mitigar essa ausência é que não existe uma opressão sistemática existe sim uma opressão sistemática de manifestações públicas de sexualidade então a verdade é que até por ser um povo muito fechado a ideia de investir em turismo na Coreia ela vem começando agora e agora que vai começar a aumentar mais de acordo com os planos do Partido do Trabalho da Coreia nos próximos anos nas próximas décadas aí nós vamos ver como que a influência de fato desses turistas que vão vir vão trazer novas relações sociais ou não isso a gente não sabe agora não existe perseguição nem pra dentro nem pra fora não existe impedimento por exemplo de uma pessoa homossexual bissexual transexual ou de qualquer outra denominação fazer uma visita à Coreia nem se conhece casos de pessoas que foram perseguidas por isso na rua inclusive existem relatos de pessoas que saíram da Coreia que falavam ah é muito comum na Coreia às vezes amigos num trem que está lotado um e no colo do outro não existe essa ideia de que isso seria entre aspas uma relação homossexual até porque o Partido do Trabalho da Coreia bem como os outros órgãos da Coreia eles sempre tentaram criar uma igualdade dos sexos muito muito grande desde o começo porque eles precisavam da população inteira da Coreia isso aí não é nem uma questão de eles serem brutalmente progressistas não isso é uma questão da necessidade muito prática e muito material é um país que perdeu uma quantidade enorme da sua população e que ela precisava de literalmente todo e qualquer abraço que ali estivesse disponível então não existe na sociedade coreana isso quem fala não sou eu quem fala são as diversas pessoas que já visitaram a Coreia em seus diversos relatos a diversa literatura que tem sobre a Coreia boa parte da literatura que se tem sobre a Coreia em inglês espanhol francês vem da Coreia do Sul então assim não é exatamente como se fossem traduções originais dos coreanos do norte que tem também mas são mais raras e tem também as fontes oficiais bem como a Publishing Press de Pyongyang que tem muitas obras em inglês e espanhol de toda sorte esse é um panorama que a gente tem onde existe uma opressão menor da figura feminina o que leva por sua vez a uma ideia menos entre aspas machista das relações entre homens poderem ser carinhosas sem serem necessariamente sexuais mas não existe e eu quero deixar bem claro nenhuma garantia legal de direito dessas populações espero ter conseguido responder essa pergunta na medida que me é cabível arte literatura e afins a arte da Coreia ela é uma arte revolucionária tenta-se criar uma arte revolucionária e tenta-se criar uma arte revolucionária e popular desde o momento da formação do exército popular coreano ainda na época da sua guerra anti-japonesa a dança a ópera a literatura o romance todas essas formas de artes que nós conhecemos também acontecem na Coreia para além da música a música é muito importante para o povo coreano e você tem diversas bandas você tem diversos grupos e você tem também o cinema muito bem desenvolvido na Coreia bem como você tem competições de arte popular na Coreia para o povo todos os trabalhadores camponeses podem se se inscrever essas competições são tanto regionais como nacionais então existem diversas formas diferentes de arte dentro da Coreia mais do que eu falar sobre cada um em caráter anedótico eu quero deixar disponível aqui e depois eu vou passar para todo mundo quem quiser existe um livreto que fala sobre a parte de arte e cultura na Coreia Popular que eu posso disponibilizar para quem quiser ele pode me procurar ou no meu Twitter ou no meu Instagram peço a gentileza que se dê em preferência mandar mensagem direta no meu Instagram porque o Twitter eu recebo muita coisa e muita bobagem então às vezes fica mais difícil de eu ver meu Instagram é menor eu recebo menos coisa eu consigo dar mais foco e mais atenção às pessoas que me pedem eu estou com esse livreto aberto aqui então só vou falar assim dos tipos de artes terem ideia tá deixa eu ir pegando aqui dá dois segundinhos só para eu achar aqui onde está a descrição tranquilo ok existe um tipo de ópera que é chamado a ópera do mar de sangue que é um tipo tradicional de ópera na Coreia que vende alguns dramas que foram escritos no período revolucionário coletivamente e lá na Coreia as coisas são feitas coletivamente então é muito raro você ter assim fulano de tal escreveu isso o que você tem é o grupo da cidade tal escreveu tal coisa o grupo do trabalho do partido tal escreveu tal coisa eles não tem muito isso de tipo fulano de tal escreveu tal coisa dentre esses trabalhos clássicos do período revolucionário os mais famosos são The Sea of Blood pode ser traduzido por O Mar de Sangue o The Fate of a Self-Defense Corpse Man o destino de um homem do corpo de alta defesa e o The Flower Girl que são que é a garota a florista existem filmes feitos dele existem óperas feitas dele existem dramas feitos dele de forma escrita e também existem danças baseados nisso hoje em dia existe uma uma produtora de cinema estatal norte-coreana localizada em Pyongyang que faz um festival internacional lá anual eu sou os meus colegas que eu conheço que trabalharam lá tiveram lá lotados o festival é bastante concorrido pela população local bem como por todo o corpo diplomático que lá vive para além disso nós temos além dessas produções de cinema que são feitos nós temos várias produções de ópera ópera é algo que eles gostam bastante lá lembrando que quando a gente está falando de ópera aqui nós estamos falando muito mais da ópera próxima à ópera chinesa do que a ópera que você está pensando da ópera italiana estou falando de Carmen de Bizet aqui para além das óperas todas elas tentando de caráter revolucionário existe o drama de caráter revolucionário que são muitas vezes baseados em pequenas partes dessas grandes desses cinco ou seis grandes escritos que eles têm para além disso também existe toda uma questão de pintura e de e de escultura que eu já tinha falado lá atrás além das danças as danças são muito importantes principalmente para o campesinato deixa eu ver o que mais que a gente pode falar a Coreia do Norte também tem um estúdio de animação que faz desenhos infantis entre os mais famosos o Garoto General os nomes dos desenhos infantis são maravilhosos o Garoto General o Esperto Guaxinim Cachorro e o Esquilo e o Porco Espinho esses são os três grandes desenhos infantis da Coreia além disso a gente tem uma banda coreana que é muito famosa que é a Moran Bong que tem que faz vários destinos diferentes inclusive muitas vezes fazem coisas até muito próximas ao que é o K-pop que é a música da da Coreia do Sul e eles são organizados em diversos grupos o grupo da nacional existe uma sinfônica nacional existe uma trupe de teatro nacional existe uma trupe acobática nacional existe o estúdio de arte Manzudai que esse estúdio as pessoas que tem mérito artístico tem capacidade artística vão ao longo da sua formação sendo encaminhadas para lá trabalhar existem as pinturas que são trabalhos muito clássicos da Coreia que tanto podem ser vistos na propaganda do regime coreano como pode ser visto também em diversos outros lugares onde os coreanos mandam essas artes principalmente na África como eu falei além disso tem um estilo muito tradicional de pintura da Coreia que é a pintura sobre joias e que vem crescendo muito desde a década de 80 você tem também o teatro do povo que é um lugar gigante onde também é aberto ao povo então pode ser feito durante esses grandes festivais o uso desse teatro só para dar alguns exemplos do que a questão cultural dentro da Coreia espero ter conseguido encarar bem essas duas perguntas eu queria fazer uma pontuação se fosse possível se puder responder de forma telegráfica muito sintética antes de irmos para o último bloco de questões é cerca do sistema judiciário não sei se tu chegaste a ver aqui mas várias pessoas estão querendo saber como se o se a interferência não há como funciona se puder gastar uns 3 4 minutos para tentar explicar acho que era e agradecer ao pessoal estava com 1.600 pessoas assistindo isso no domingo à noite é de uma alegria imensa existe um sistema judiciário na Coreia as pessoas não são condenadas pelas outras na rua existe um processo que é feito agora a gente tem que pensar que o sistema judiciário coreano ele funciona assim como tudo funciona na Coreia então ele tem instâncias diferentes e essas instâncias tem entrada por votação mas obviamente o conhecimento da questão jurídica interna se existe um legislativo esse legislativo está criando leis essas leis vão ter que ser julgadas por alguém então também existe obviamente um judiciário esse judiciário assim como esse legislativo vai funcionar de uma forma muito análoga no sentido de entrada entrada com recall e diversas instâncias que vão se complementar tanto localmente nas questões menores agora nas questões menores nas aldeias menores aí também existe a formação mais direta desse judiciário com a participação das próprias pessoas que ali estão e casos maiores vão sendo subidos e é óbvio que a estrutura do Estado e do Partido também participa nisso então se a gente tem um legislativo por conseguinte a gente tem um judiciário respondendo da forma mais rápida possível está mudo Carlos peço desculpa agora chegamos talvez ao ponto que mais que faz parte do imaginário das pessoas então as perguntas que me vieram por exemplo é proibido sorrir num dia específico lá na Coreia é se realmente ele mandou matar o irmão na Coreia também não tem humorista a história de não ter cachorro de estimação a questão de comer cães lá existe campo de trabalho forçado e a outra que é talvez a questão que mais intriga as pessoas você tira uma foto você está lá antes aí você mostra supostamente as fotos que você tirou do país a pessoa quer saber por quê mesmo eu sendo um pouco conhecedor da Coreia ainda mais tendo a sua história o João já apresentou um pouco aqui é uma questão de segurança interna eu acho que essa é a grande chave para perceber certos comportamentos que eles têm lá como um país que viveu sobre guerra está sobre guerra eu acho que de forma intuitiva eu penso que seja isso em relação às fotos foi responder as pessoas vem vamos por partes eu vou começar das fotos então e vou vou falar das outras coisas as fotos por incrível que pareça as pessoas que vêm visitando a Coreia cada vez vêm mais dando seus relatos abertamente vêm falando que a alfândega norte-coreana é muito menos draconiana do que eles imaginavam o pessoal parte do pressuposto que a alfândega norte-coreana vai praticamente fazer uma revista de cavidade em cada cidadão que estiver entrando lá isso não é verdade eles fazem por amostragem inclusive tá agora o que é verdade é que existe o acompanhamento dos visitantes isso é totalmente verdadeiro e acontece por causa de todas essas situações que nós estamos falando há duas horas para cá é um país que vem sendo constantemente atacado desde o momento que ele ousou ser livre então a gente tem que lembrar disso para entender um pouco de por que que essas coisas funcionam da forma como funcionam as fotos na rua não se reclamam das fotos na rua normalmente não tem problema nenhum o que normalmente não se aceitava muito bem vem melhorando são pessoas com indumentária muito pro-americana o cidadão coreano médio ele não tem nada contra os Estados Unidos contra o cidadão norte-americano porque ele tem uma educação política muito grande o problema dele é com o estado norte-americano é com o governo norte-americano e não com o cidadão com o Joe que está indo lá visitar ele então assim não existe uma proibição ah você não vai tirar essa foto assim e tal é óbvio que se o cara chega lá baixar a bunda e mostrar os genitais pra alguém e tirar uma foto da minha rola na Coreia isso não vai acontecer né gente então assim a gente está falando dentro da do mínimo aceitável de comportamento social vamos ir pras outras perguntas aqui não ter cachorro de estimação essa é a nova última mentira maravilhosa que se tem sobre a Coreia os coreanos comem cachorros comem os coreanos comem comem é tradicional comer cachorro é tradicional agora você pode ter um cachorro gostar do seu cachorro e não querer comer aquele cachorro pode o governo norte-coreano está pedindo cachorros para as pessoas comerem cachorro não não está não há nada que comprove isso e aí a gente tem que falar um pouco de como que funciona a fábrica de loucuras anticomunistas que vazam para cá primeiro normalmente elas saem de dois grandes sites que ficam na Coreia do Sul e que são sites anti-norte coreanos que promulgam isso fico muito surpreso que dona Associated Press dona France Press e todas as outras Reuters e qualquer BBC e todas as outras não se dê ao mínimo trabalho de checagem antes de espalhar aos quatro ventos bobagens gigantescas vamos lembrar aqui que não somente isso mas também a maravilhosa Rádio Free Asia a Rádio Free Asia que faz isso tem sede nos Estados Unidos é paga pelos Estados Unidos e ela inventou que todo mundo na Coreia tinha que ter o mesmo corte do Kim mesmo corte do Kim Jong todo mundo existe um documentário delicioso tem ele no Youtube traduzido com legendas em português chama The Haircut o corte de cabelo dois rapazes saem da Austrália e vão até a Coreia do Norte para cortar cabelo e lá eles descobrem que você pode sorrir que você pode tirar foto e que você pode cortar o cabelo de umas 30 milhões de formas diferentes que em qualquer barbearia lá tem uma foto com um monte de estilo diferente de cabelo que cada um pode cortar o cabelo da forma que melhor lhe convém então não você não precisa de ter de ter o seu cachorro de estimação assassinado não você não precisa de cortar o seu cabelo na régua sobre a morte do irmão do Kim Jong vocês estão falando da morte do irmão dele acontecida fora da Coreia não existe prova cabal nem de que ele matou nem de que ele não matou agora o irmão dele era um desertor que tentava vender para se tornar para ganhar dinheiro informações internas do governo norte-coreano eu sinceramente não duvido que ele tenha feito agora eu João não tenho que comprovar que ele fez e até o presente momento não está comprovado que foi ele quem fez até porque a pessoa que fez falou que fez por outros motivos é obviamente que se a pessoa fosse treinada pelo governo norte-coreano ela não ia chegar lá e falar não fiz sim fez pelo governo norte-coreano então isso aí a gente tem que ter o mínimo de bom senso a probabilidade é gigantesca que sim era um desertor levando informações classificadas políticas para si quantos quantos presidentes os Estados Unidos não matou quantas milhares de pessoas o serviço israelense de inteligência não matou quantos e quantos revolucionários africanos não foram mortos pela mão do serviço secreto francesa alemão britânico então gente assim o mundo real ele não é o conde carochinha no caso do irmão dele é muito provável que tenha marcado matado exatamente por causa dessa questão política é proibido sorrir num dia específico não não é proibido sorrir só que em público as pessoas se comportam de uma forma respeitosa porque elas meio que tiveram meio país trucidado e aquele dia não é simplesmente o dia de fulano onde vamos adorá-lo como um deus na terra aquele é um dia que é muito ligado a uma memória nacional de profunda dor né da mesma forma que não é proibido a um judeu sorrir no museu do holocausto vai ser muito difícil você ver um judeu sorrindo no museu do holocausto isso não significa que quando as pessoas estão na sua casa na hora do almoço conversando sobre o trabalho contando anedotas do dia a dia que elas não vão rir né então assim a gente tem que também entender que por incrível que pareça pro ocidental o coreano é um ser humano né então assim venhamos e convenhamos né na Coreia do Norte não tem humorista então todas as pessoas que visitam ou as pessoas que eu conheço que moraram servindo ao serviço exterior brasileiro na Coreia do Norte nos contam que os coreanos costumam tradicionalmente fazer piadas fazer anedotas do dia a dia conversação é um povo muito sorridente o que não se tem na Coreia do Norte seria o stand-up comedy do formato norte-americano que a gente pensa como uma tradição porque não é uma tradição daquele povo agora os dramas o teatro a ópera ela é cômica tem danças que são cômicas então assim existem outras formas de veicular artisticamente o riso o escarne o sarcasmo que não somente você subir com o microfone e falar então gente é o webjet putz ser casada é foda sabe então assim não tem stand-up comedy na comédia isso não significa que não tenha comédia não tenha riso não tenha humor na Coreia uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa completamente diferente existe campo de trabalho forçado na Coreia eu acho que eu falei disso na questão prisional existe algo na Coreia chamado prisão que existe em qualquer outro lugar e os prisioneiros da Coreia tem que trabalhar eles trabalham forçosamente num campo chamado prisão se você chama isso de campo de trabalho forçado você tem que chamar todas as prisões do Brasil todas as prisões dos Estados Unidos todas as prisões do mundo de campo de trabalho forçado a Coreia não é adepta do abolicionismo penal deveria ser não deveria ser é outra discussão mas aí a gente tem que fazer uma discussão em alto nível do que é abolicionismo penal do que vai ser uma criminologia crítica agora dentro do sistema prisional norte-coreano as pessoas tem que trabalhar porque todo norte-coreano tem que trabalhar da mesma forma os norte-coreanos tem que estudar então também existem campos de estudo forçado na Coreia chamado escolas e existem campos de prática esportiva forçada ao lado dos campos de estudo forçado que é chamado pátio da escola espero ter respondido a pergunta respondeu olha a Amanda aqui está pedindo explicar etimologia agradeço pelo superchat aqui mas não tem a Coreia vem do reino Coriô que por sua vez veio do reino Coguriô Coguriô era o nome de um herói mitológico que subiu ao Monte Paicto só para tentar ajudar é que o João é conhecido para explicar tipo é o nome do reino que era unificação Curiô olha só sobre uma indicação do Revoluxou que o João também confundou com o pessoal lá bem recentemente tem um episódio que é sobre teoria crítica e evolução penal acho que era um dos melhores episódios que vocês fizeram em termos de contributo assim o debate público realmente recomendo vivamente pessoal olha João imensamente agradecido vamos combinar o pessoal que está falando de termos de ter o João mais vezes então eu acho que não não tenho palavra para agradecer sabe a dimensão que eu tenho para o teu trabalho para a tua militância e quando quiser vir cá basta falar ó cara estamos aí as portas estão abertas tá vendo meu querido olha espero que seja a primeira de muitas então quero te agradecer demais pela recepção tão calorosa tão gentil o Carlos veio conversando comigo há semanas sobre isso me ajudou demais falou assim não nós vamos falar disso disso deu toda uma estrutura todo um apoio né eu te agradeço demais Carlos foi maravilhosa a presença aqui vou aproveitar esse último mensagem que a gente já passou de duas horas só para fazer a minha pequena propagandinha pessoal se você quiser seguir a mim coletivamente no meu trabalho no Revolushow procure o podcast Revolushow tá em todos os agregadores tem o site do Revolushow também caso você queira seguir a mim pessoalmente em todas as minhas redes sociais eu uso o mesmo o nick que é Assim Disse o João então Twitter Instagram meu canal no YouTube tudo é barra Assim Disse o João quem tiver interesse eu estou à disposição e mais uma vez na figura do Carlos eu agradeço a todos os companheiros do Brasil da TV 247 por abrir esse espaço para a gente poder falar um pouco da Coreia Popular Terminou muito bem o vídeo terminou e agora você fica com o praíso dos cupons são quatro cupons tem da Boitempo Assim Disse o João 20 tem do Lava Palavra Assim Disse o João 15 tem da Revolustora Assim Disse o João 20 e tem das Ciências Revolucionárias Assim Disse o João Tá tudo aí na descrição não esqueça de assinar esse canal de curtir de comentar comenta qualquer coisa gente pelo amor de Deus ajuda a gente a espalhar a palavra deliciosa do comunismo e na segunda-feira a gente volta de novo bom fim de semana pra você que tá vindo beijo no seu coração tchau 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 acabou calmar-se o gênio escreveu o capital Lenin na Rússia e na China tem o mal e o Che Guevara e o Cuba toca internacional